Como não há nenhum pedido de preferência ou sustentação oral, nós vamos seguir a ordem da pauta. Peço ao secretário que enuncie o primeiro processo. Bom dia a todos os presentes. Inicialmente, eu só queria informar que foram destacados do bloco os itens 8 e 14. Como dito pelo diretor-geral substituto, que preside essa sessão, não há qualquer pedido de destaque ou sustentação. Aliás, não há qualquer pedido de preferência ou sustentação oral. Então, faremos a deliberação do bloco e, na sequência, seguiremos a ordem previamente estabelecida da pauta. De forma que submeto a deliberação da diretoria, os itens de 7 a 35, com exceção dos que foram destacados. Esses itens compõem o bloco e informo que as minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Então, submeto a votação da diretoria ao bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo, então, que estão aprovados os itens integrantes do bloco, à exceção dos dois destaques, que são os itens 14 e o item 8. E aí E aí E aí E aí